Ai, estou tão ansiosa. Mal posso acreditar que falta tão poucos dias para o casamento. Ah, sim, amiga. Vai ser um dia totalmente especial. Verdade, filha. Mas ainda faltam alguns preparativos, né? Sim, mamãe. Ainda faltam alguns detalhes da festa, comida, a prova do vestido, a confirmação dos convidados. Ai, eu estou muito ansiosa. Será que vai dar tudo certo? Com certeza, filha. Fique tranquila. Ah, sim, amiga. Fique tranquila. Ah, e falando nisso, a prova do vestido é amanhã, né, filha? Você tem que ligar para confirmar. Verdade, mamãe. Vou ligar agora mesmo. Alô? Tudo bem? Estou ligando para confirmar a prova do meu vestido para amanhã. Alô, Melissa? Tudo bem, querida? Eu já ia te ligar mesmo. Felizmente, eu fiquei doente alguns dias e não pude ter tempo de terminar o seu vestido. Teremos que adiar a prova. Você, por favor, me desculpa. O quê? Como assim? Temos muito poucos dias para o casamento. Será que dará tempo de ficar pronto até lá? Ai, querida. Eu farei o possível. Ai, na verdade, eu fiquei tão preocupada agora. Eu espero que você consiga. Muito obrigada. Faça o possível, por favor. O que aconteceu, filha? Aconteceu alguma coisa com o seu vestido? Ai, mamãe, você não vai acreditar. A costureira ficou doente e não conseguiu finalizar o meu vestido. Mas e agora, Melissa? E agora? E agora eu não sei. Só me resta esperar para ver se vai dar tempo de ficar pronto. O que ela disse, filha? Ela disse que fará o possível, mamãe. Fique tranquila, amiga. Que tal decidirmos qual será a sua make e o seu penteado para o grande dia? Assim a gente distrai a cabeça. Vai ser super legal. Que tal? Vamos? Ai, ótima ideia, Catarina. Como você acha melhor? Ai, amiga. Eu acho que você vai ficar linda de cabelo preso e uma maquiagem bem clarinha. Sim, filha. Você ficará linda de qualquer jeito. Você já é uma princesa. Obrigada, mamãe. Melissa, Melissa. Nossa, Cris. O que aconteceu? Você não vai acreditar. Eba! O vídeo mais esperado chegou. O casamento da Melissa. Já chegou com várias novidades, hein? A prova do vestido que não deu certo. A grande notícia do que ele escreveu. Você não vai acreditar. O que será, pessoal? Vocês acham que esse casamento vai dar certo? Se sim, já deixem aqui nos comentários. Ah, e a continuação, vocês já sabem. É amanhã, às 6 horas, aqui no canal. Um big beijo. Fiquem com Deus. E até os seus vídeos. Bye!